Oi gente, boa tarde! Pilotando fogão para mais uma receitinha. Vamos fazer um cuscuz de aipim na cuscuzera. Tem que ser na cuscuzera, né? Então vamos gente, é uma delícia! E vou fazer com coco fresco hoje, vocês vão amar! Aqui eu tenho 300 gramas de aipim ralado no lado do ralo mais fininho. 70 gramas de coco fresco ralado, eu ralei ele com a casquinha e tudo. Aqui nós vamos colocar açúcar. Uma colher dessa daqui equivale duas colheres de sobremesa. Então aqui, duas colheres de sobremesa. Três colheres de sobremesa de açúcar. E vamos colocar uma pitadinha de sal. E vamos misturar. Vocês acreditam que é só isso? Quantos ingredientes nós usamos aqui? Usamos o aipim. Um. Sal. Dois. Açúcar. Três. Somente isso. E o coco. Ah, o coco. Quatro ingredientes, né? Quatro ingredientes. E é somente isso e vocês vão comer o melhor cuscuz da sua vida. Já quero aproveitar, né? Pedir a vocês pra deixar o seu like, compartilhar. Deixa nos comentários se vocês gostam de comer cuscuz pelo café da manhã. Esse daqui serve até pra uma sobremesa. Porque você fazendo ele assim, se você quiser, você pode colocar um leite condensado por cima que fica um espetáculo, tá? Fica um... uma delícia. E misturar. Esse é o segredo aqui na hora de vocês, quando colocar os ingredientes, misturar bastante. Pra ficar bem incorporado aqui, tudo junto, coco, junto com aipim. Eu acho que eu já misturei muito bem. Então vamos agora aqui na cuscuzera. Toda cuscuzera tem a marca, né? Até onde a gente pode... Aqui vai parar a nossa gradezinha, né? Ó. Então, geralmente a gente põe a metade da água. Só que aqui nós vamos colocar menos da metade, tá? E eu coloquei também uma colherzinha de vinagre pra não escurecer a minha cuscuzera. Deu pra entender, mas por que a gente vai botar menos da metade? Ah, sim. Pra quando a água começar a ferver, não misturar aqui na nossa massa. Pra água não entrar em contato, né? Com a nossa massa do cuscuz. Aí muitos vão me perguntar assim, Lene, precisa espremer o aipim pra poder tirar o líquido dele? Não. Se vocês fizerem isso, o cuscuz vai ficar igual uma palha. Ele desse jeito aqui, do jeitinho que ele está, sabe com o que ele parece? Ele parece com aquele bolo mané pelado. Fica delicioso. Delicioso. Delicioso, gente. Então vamos lá. Vamos preparar ele agora aqui na cuscuzera. Vamos colocar a massa. Não precisa socar. Vamos deixar... É só arrumar ela assim, ó. Deixar ela soltinha. Aí muitos devem perguntar assim, Lene, mas esse aipim vai ficar cozido? Vai. Vai ficar cozidinho. Vocês vão ver daqui a pouco quando terminar. E vou deixar mais ou menos aqui uns 15 minutinhos. Tá? De 12 a 15 minutos já vai estar pronto o nosso cuscuz. Aí, pra essa água não secar muito rápido, o que que eu faço? Eu deixo ferver a água. Depois que a água ferve, eu abaixo o fogo. Deixo o fogo baixinho e deixo ele ali cozinhando nesse tempo de 12 a 15. Como que você vai saber se tá bom? Você abre, você põe um garfinho ou o dedinho mesmo. E você faz isso assim, ó. Se tiver durinho, ele já vai estar bom. Aí é só desligar. Tá? Pronto, ó. Liguei o fogo. Eu vou deixar ele alto, tá? A hora que a água começar a ferver, eu vou abaixar o fogo. E vou deixar tampadinho. É como se faz em qualquer cuscuz comum. Tá bom? Então, até daqui a pouco com ele prontinho. E ficou pronto o nosso cuscuz. Olha que lindo. Vamos ver se ele sai inteirinho. Lá. Olha, gente. Olha que lindo. Olha isso. Com coco. Vou botar um... Eu acho que nem vou botar coco por cima, porque ele tá com tanto coco. Botar um leite condensado, se quiser. Mas eu vou deixar purinho assim. Vamos lá. Vamos partir. Olha, gente. Como que ele fica cozidinho. Olha por dentro. Que coisa linda. Parece uma cocada, né? Parece. Porque eu deixei ele com esses pontinhos aqui. Igual uma cocadinha. Lindo, né? Hum, olha o cheiro. Cheiro bom. Cozidinho. Tá no ponto. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.